Vi um novo Tão magra e seca Um tom veloz Eternamente teu Ouvias tuas mãos Pousadas na mesa Um silêncio que solta Não estou tão bem aqui Já nem preciso estar Tão perto assim Para te ver Tu caindo o teu olhar Sempre a espreitar o tormento Pensado e vulgar Tão cauteloso e ternurento Trovei as tuas palavras indecisas Não te falam Já nem preciso estar Tão perto assim Para te ver Tu caindo o teu olhar Sempre a espreitar o tormento Pensado e vulgar Tão cauteloso e ternurento Tão cauteloso e ternurento Tão cauteloso e ternurento Nem preciso estar tão perto assim Para te ver Já nem preciso estar tão perto assim Para te ver Já nem preciso estar tão perto assim